Tô mostrando aqui de cima onde a gente ficou no hotel aqui em Mauá, bem no centro. Olha lá, olha, aqui dá pra ver aquela ponta do Rodoanel que vem até Mauá, não sei se dá pra ver daí aquela ponta do Rodoanel, tem aqueles morros lá em cima. A parte aqui da direita que é mais prédio, que é na Vila Bocan e na Vila Assis. O trem tá indo embora, a estação de trem ali, a passarela. Tchau. 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 E aí, um pouquinho de mal aqui do alto. E aí